Dying Light 2, esse é fraco hein, olha aí, olha aí, vê aí, vê aí, é agora, é hoje hein, deixa eu botar aqui, jogar no controle, deteste teclado né, Dying Light 2 Stay Crane, cara, ta maneiríssimo, esse é bom, esse é bom, dá um teclado, que é isso, eu errei mano, vamos fazer a limpeza, pegar a flecha de volta, a flecha ta caro né, se o feijão é 10 reais, vamos ver quanto é uma flecha dessa, não, não, nem pesquisa, opa, olha lá, olha lá, eu pensei que eu não me ver, ele fala, não, eu não sei, eles são protegidos por uma espécie de chamã, chamada de Madre. Ela só se comunica pelos sacerdotes. Eu vou tentar entrar em contato com eles, mas eles não confiam em gente de fora pra nada. Caraca, eu tô se... Vou botar uma faca aqui, cara. Não, é coisa errada. É coisa errada. Eu vou botar as minhas flechas. Eu vou botar as minhas flechas. É coisa errada. Eu vou botar as minhas flechas. Não, cara. Perdi as flechas. Pelo amor de Deus. Tá caro pra ca... Pra caçamba. Ah, não é possível. Ai! Toma. Vai ser só no chute. Toma. Só no chutinho. Que isso? Tô muito de cara, rapaz. É violenta, hein, amigo. O que é isso, rapaz? Muita violência. Não. Agora vai, meu amigo. Não acredito. O Stay Crane deu problema. Deu travada. Toma. Não morre, não. Tá com três flechas na cabeça e não morre. Oh, pelo amor de Deus. É isso, cara. Não morre, cara. Eu vou ficar com as minhas flechas. Não, cara. Tá caro. Morre aí, pô. Dá uma ajuda aí. Ah. Pera, meu amigo. É o Stay Crane. Ah, não. Toma. Não, essa não. Aí deu palco. Essa deu barulho. Puta merda. É agora. Quando eu troco isso. Troca. Pela, pula, pula. Ai, ai. Ai. Taca. Taca, meu amigo. Caraca! Caraca! Obrigado! Não! É sério, cara! Não consigo passar de lá! Sair ao Dying Light The Fallen! O que eu posso fazer? O assunto da semana retrasada, da passada, que agora eu não lembro É Dying Light 2! Ah, bota qualquer coisa aí! Não gastar 150 reais no Dying Light 2! Peço desculpas a vocês aí! Triste! Mas... É a vida! É a vida! É a vida, Pedro! Precisa inscrição aí no canal! A vida tá difícil, cara! É difícil! Olha lá! Olha lá! Deu até tilt! Deu pausa no jogo! Só uma música pra acabar os anos! Pra você falar comigo! Você nos enganou! Você falou que era Dying Light 2! Que isso! Que isso é fraco! Botou default! Então... Vou colocar o violão aqui pra dar uma... Uma camada aí! Que isso! Peço desculpas a vocês! Por isso! Peço desculpas a vocês! Por isso! Peço desculpas a vocês! Por isso! Não tinha outro assunto... Pra falar! Tá em light 2! Tá caro pra juxu! O folio é melhor! O folio é melhor! O folio é melhor! Então eu peço desculpas a vocês! Por isso! Peço desculpas a vocês! Por isso! Por isso! Peço desculpas a vocês. Por isso! Legenda Adriana Zanotto